Obrigada por você nos ensinar tão bem, nos dar atenção nas horas certas e nos fazer entender o que é necessário. Obrigada por nos chamar a atenção e dizer, você está errado, mas isso foi melhor. Obrigada por você nos incentivar a crescer a cada dia, mesmo com as dificuldades. Desculpa pelas vezes que nos atrapalhamos, que nos brigamos, que nos falamos e por nos tratar de ser. Desculpa por te causar dor de cabeça. Agora você pode ver que valeu e vale a pena ensinar e ser reconhecido como uma pessoa importante, indispensável, inesquecível e essencial. Obrigada por tudo. Desculpa por tudo. É por existir pessoas assim como você, é que temos esperança de ter e ver um futuro melhor. Agradeço por ser sua aluna. Agradeço por ser quem eu sou. Agradeço por quem eu vou ser. Obrigada por você. Obrigada. 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 Vai voar, meu povo, o meu pai vai desacobar Onde o sol, onde o meu pai, o meu pai Amém. 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 E aí, só que dois? Agora eu vou passar a bola para você, como eu não sei de nada. Eles falaram no final, a senhora passa a bola para a gente que a gente termina. Palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar para poder me explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito. Não é maior que o meu amor, nem mais o infinito. Me desespero ao procurar alguma forma de lhe falar. Como é grande o meu amor por você. Nunca esqueça, nenhum segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Por estar sem microfone nós precisamos ficar em silêncio. Porque senão, ainda mais eu que já estou meio afônico hoje, estou com a garganta um pouco prejudicada. Mas como eu falei lá embaixo, o Colégio de Associações. É um colégio, eu acho, abençoado por Deus. Acho não, tenho certeza abençoado por Deus. Que é um colégio que norteia seus princípios em uma frase que eu considero a maior de todas, dita por Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É uma frase que eu faço questão, fiz, faço e farei questão a minha vida inteira, que ela seja a frase principal à entrada do meu colégio. Porque esse mundo, se fosse feito com o amor, que é dedicado por esses excelentes profissionais que por aqui passam. E por que passaram também por aqui, que já estão em outros lugares. Com essa missão bela de ensinar e educar, nós não estaríamos como estamos hoje, o Colégio de Castro Alves. Meus agradecimentos, tanto meus quanto do Sueli, a essa equipe maravilhosa que por aqui passou. Por aqui, porque aqui está, pela equipe que virá. Tenho certeza que o Senhor sempre colocará em nosso caminho pessoas que não querem só passar conhecimento para vocês. Querem ensinar vocês, querem passar valores para a vida de vocês. Porque isso é o mais importante. Ontem mesmo, quando vocês estavam aqui, antes de ontem, naquela palestra daqueles profissionais, onde nós tínhamos dois alunos e um grande colaborador e pai de alunos aqui, eu disse, os valores do mundo não mudaram. Os valores são os mesmos. Eu mostrei a vocês que o que me fez ser, com o homem de sucesso, chegar onde eu cheguei, vindo de uma família pobre do interior, é o mesmo que meu filho usou para chegar onde chegou na empresa onde trabalha. Os valores são os mesmos. Os valores são educação, amor, compreensão, dedicação, responsabilidade. E, sobretudo, você ser honesto com você mesmo. Não precisa que ninguém te dê o nome de honesto. Depende de você. Você tem que ser honesto com o seu coração, com o seu bem-estar, com você mesmo. Você saber assim, olha, eu vou fazer isso, não é por ninguém, é por mim. Dormir com a consciência tranquila todo dia. Toda empresa valoriza aquele que chega, trabalha, faz sua parte e procura ajudar os seus colegas. O mundo, gente, é feito de pessoas que muitas vezes esquecem que o maior valor é a colaboração. É o amor ao próximo. Esse é o maior mandamento. O dia que nós não quisermos para nós aquilo que a gente vai fazer, aquilo que você pensa fazer, por isso eu digo, antes de fazer qualquer coisa ao seu semelhante, se coloque no lugar dele. O dia que nós tivermos esse posicionamento na nossa vida. Tenho certeza absoluta que o mundo será um mundo diferente. Será um mundo de paz, de compreensão e de muito amor. Meus agradecimentos. Tenho certeza que todos vocês, muitos aqui começaram quase comigo. Outros passaram pelos bancos desse colégio quando nós começamos. E sabem que nada foi mudado desde o início. Foi esse tipo de educação, esse tipo de passar conhecimentos e valores para a vida, que fez o Castro Alves chegar a um chefe. Obrigado, profissionais. A gente está aqui para isso. Contem comigo a hora que vocês precisarem. E vocês um dia agradecerão a Deus por ter estudado aqui no Colégio Castro Alves e ter tido mestres como esses que nós temos aqui. Muito obrigado. Se vazia chorou é porque foi bonita a homenagem. Pessoal, boa aula para vocês. Vocês serão que permaneçam para a mesa.